Bem, esse é... é o resumo e eu já decidi. Nestas duas semanas, eu estive pensando muito. O que você acha? Eu também estive pensando. Ora, não temos que discutir isso hoje. Eu acho que você deve aceitar esse emprego. Se quiser. Isso... Isso significa que você mudou de ideia sobre ficar aqui e vem comigo para Califórnia? Significa que eu mudei de ideia. Mas não sobre isso. Bom. Eu sinto muito, Rosa. É o sujeito dos ingressos para todas as trechas. Mas você mal conhece. Só tem um mês. Eu sei. Mas aconteceu. Eu... Nós... nós vamos nos casar. Casar? Mas... nós estamos depressa. Isso não faz sentido. Mas eu estou... Eu estou falando sério. Eu sinto tanto. Não. Não se lamente. Isso só pode pirar tudo para nós. Nós podemos ir. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.